Juntam mais, juntam mais, juntam mais Hoje nós somos poucos, amanhã seríamos muitos, viu? Não, mas nós estamos representando o povo, viu? Estamos representando o povo, hoje somos poucos, mas amanhã seríamos muitos E exigimos respeito Chega de beber água de soco, água de cocô, ninguém aguenta mais água É absurdo, peso, líquido, absurdo Calanidade pública, questão de água Queremos uma nova análise da água, que é um absurdo De 192, 130 mil habitantes, exige respeito